A Itália vai ter de cobrar o imposto municipal sobre imóveis da Igreja Católica que não foi recolhido entre 2006 e 2011 por causa de uma isenção concedida por Silvio Berlusconi. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, conhecida esta terça-fara, reverte duas decisões anteriores que alegaram razões burocráticas para o Governo de Roma não ser obrigado a cobrar as taxas. Na sentença, que é o resultado do processo movido pela Escola Montessori e pelo Partido Radical Italiano, o Tribunal Europeu afirma que eventuais entraves burocráticos não são suficientes para justificar a não recuperação dos valores em falta que, segundo a Associação Nacional dos Municípios Italianos, ronda os 5 mil milhões de euros. Sobre esta decisão, o secretário-geral da Conferência Episcopal Italiana disse que as atividades comerciais da Igreja Católica, como os hotéis, têm o dever de pagar impostos, considerando que essa obrigação não deve abranger as atividades sem fins lucrativos de serviço à comunidade.